Alegre e Namoradeira Alegre e Namoradeira Maria da Feira Maria sempre cansada Começa cedo o seu dia Acorda com a madrugada Os dias são de alegria E outros são vida chorada Afinal a energia que tem Por todos é conhecida No seu constante vai e vem A sorrir da própria vida Toda a gente lhe quer e vem Maria da Feira Passada vivia A sua maneira de tudo vendia Vendia e vendia Vendia e vendia A vida ajudou De certa maneira A ser como é Mulher vencedeira Maria da Feira Maria da Feira Maria da Feira Maria da Feira Mulher vencedeira Maria da Feira Maria da Feira Maria da Feira Maria da Feira Cansada vivia E a sua maneira Tudo vendia Vendia e vendia Vendia e vendia A vida ajudou De certa maneira A ser como é Mulher vencedeira Maria da Feira Maria da Feira Maria da Feira Música